Olá, contribuinte brasileiro, tudo bem com você? É, você tá sabendo aí que você ajudou o deputado Irã Gonçalves do PP lá de Roraima a abastecer numa só mangueirada algum veículo, até agora não sei qual é, com 1.070 litros de diesel ali numa só mangueirada? E no mesmo dia ele abasteceu mais 1.120 litros de gasolina? É, então senta aí que eu vou explicar pra vocês direitinho esse caso e vamos juntos tentar entender que farofa é essa, né? Aliás, antes de prosseguir com esse vídeo, eu já vou pedir pra você deixar seu like porque tá dando trabalho danado fazer essa série de vídeos. Esse aqui é o terceiro vídeo da OTF, a arte do abastecimento pirata. Pois é, no dia 23 de março do ano passado, o deputado Irã Gonçalves abasteceu, de acordo com essa nota que você tá vendo aí na sua frente, 1.070 litros de diesel. E o pior, diesel B500. E o que é diesel B500, Big? Diesel B500 é aquele diesel utilizado em caminhão, em trator, máquina agrícola. Por quê? É um diesel que polui muito, entendeu? E assim, até as caminhonetes podem utilizar as caminhonetes fabricadas até o ano de 2012. Depois disso, é só o diesel S10 que é mais puro, que emite menos poluição. Pois bem, o deputado Irã Gonçalves chegou naquele dia e mandou descer mesmo. 1.070 litros de combustível. E no mesmo dia, mais 1.119,9 litros de gasolina. Agora, vamos tentar entender como foi isso. Por quê? Primeiro, não consegui encontrar no Brasil o caminhão que tivesse capacidade para receber 1.170 litros de diesel. Mesmo que tivesse, por que é que o deputado encheria o tanque de um caminhão? Lembrando que o dinheiro da maldita verba indenizatória é para ajudar o deputado no mandato dele. Então, encher tanque de caminhão parece que não rola muito. Pior ainda, abastecer quase 1.120 litros de gasolina. No caso do diesel, eu vi que tem Scania com a capacidade para 430 litros e ela pode receber um tanque extra na mesma capacidade, ou seja, 860 litros. A mangueirada do deputado Irã Gonçalves seria suficiente para encher os dois tanques da Scania e ainda sobraria diesel suficiente para encher o tanque de um caminhão. Agora, se a gente for ver aí a questão da gasolina, então, meu irmão, é essa aí que não vai ter jeito, tá? Veículo brasileiro tem média de tanque ali entre 35 e 80 litros. Então, vamos pegar o carro com 80 litros de capacidade, 1.120 litros de gasolina, sabe, entendeu? A matemática não bate. Não, Lúcio, mas é o seguinte, o deputado já falou várias vezes que é o abastecimento de um mês inteiro, não é não. Eu vou mostrar para vocês que o que eles apresentaram na Câmara não é nada disso, tá? Aliás, para poder explicar para vocês, eu vou entrar agora em detalhes mais técnicos, então eu vou lá para o Instituto Ops, vou lá para o meu escritório, de frente ao computador e vou gravar de lá para explicar direitinho, porque tem muita informação que tem que ser passada ali muito detalhadamente, porque aí todas essas falácias que deputados estão falando aí e que, infelizmente, veículos de comunicação estão publicando sem sequer ouvir o Instituto Ops, eu vou jogar por terra tudo isso que eles estão falando. Olá, gente. Bom, cheguei aqui no escritório. Eu estou aqui mais de ladinho, que é justamente para deixar espaço aqui para vocês, para ficar mais fácil, né, para mostrar as notas aqui. Bom, é o seguinte, isso aqui que você está vendo é a nota fiscal eletrônica. Na verdade, é o DANF, o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. Por que, Luz? Qual é a diferença? Nota fiscal eletrônica só existe eletronicamente, ou seja, você só consegue ver pelo computador, tá? Fisicamente, ele não existe, ela não existe. O que existe é o DANF, que é um resumo desta nota. E aí, este resumo você consegue imprimir, e é justamente este documento. Ele é aceito quando é feita uma venda de um estado para o outro, a nota tem que acompanhar o produto, então, este documento é aceito pelas fiscalizações tributárias, entre estados e etc. Agora, este aqui, este papelzinho amarelo, é o DANF da Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica. Da mesma forma, não existe a nota fiscal eletrônica para você pegar, só existe eletronicamente. Por isso foi criado o DANF, que é esse papelzinho amarelo, que muita gente chama de cupom fiscal. Nem está tão errado, na verdade, o seguinte, o cupom fiscal existia, até bem pouco tempo atrás, e o NFCE, que é isto aqui que você está vendo, a nota fiscal ao Consumidor Eletrônica, veio para substituir o cupom fiscal. E graças a este documento, é que foi possível auditar as contas lá dos deputados, tanto que gerou a Operação Tanque Furado. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer a mesma coisa nas contas dos deputados de Santa Catarina, porque o Estado ainda não conseguiu fazer a migração do SF, que é o cupom fiscal, para o NFCE. Só que aqui, neste exato momento, neste vídeo, eu vou tratar desse documento aqui como cupom fiscal, que é para ficar mais fácil do que toda hora estar falando nota fiscal ao Consumidor Eletrônica, entendeu? Então vamos tratar apenas de cupom fiscal, tá? Não vai ter problema. Esse cupom fiscal, ele é emitido, de uma maneira geral, para o consumidor que não é contribuinte, ou seja, pessoa física, e a nota fiscal eletrônica, esta aqui, é emitida para a empresa. O cidadão comum pode solicitar a emissão desta nota fiscal, né? Estou falando aqui no caso de posto de gasolina. Então, ele pode pedir. Só que para emitir esta nota fiscal, primeiro tem que emitir este cupom fiscal, porque é a partir dele que vai ser emitida a nota fiscal eletrônica, tá? Então eu vou explicar. Imagina que você chegou no posto, o que o frentista faz? Ele tira o bico lá da bomba, enfia lá no seu carro, aperta o gatilho e toma e desceu o combustível lá. Pá, pá, pá. Terminou, ele vai tirar o bico lá do seu carro e vai conectar novamente na bomba. Certo? Não é isso que acontece? Pois bem, quando ele encaixa lá na bomba, novamente, o bico, o sistema de emissão de nota, que é interligada a todas as bombas do posto, já registra aquele abastecimento. Pode acontecer, e é o que mais acontece, é de você abastecer e ir embora, e largar aquele papel para trás, você não está nem se importando com aquilo, tá? Mesmo que você não pegue o papelzinho, ele será impresso no final do dia, no final do expediente, no final do movimento ali do dia. Porque o posto tem que emitir tudo. E muita gente pode falar assim, ah, mas aí de repente, se ele não emitir, ele vai sonegar. Só que existe uma coisa, posto de gasolina, posto de combustíveis, postos de combustíveis, eles trabalham dentro de um sistema chamado substituição tributária, ou seja, ele paga o imposto antes de receber o produto. É, meu irmão, ou seja, a priori, ainda que ele não emitisse aquele cuponzinho, quando você abasteceu, para ele pouco importa, porque ele já pagou o imposto. Se eu chegar lá, todo dia, no mesmo posto, todo santo dia, durante 30 dias, e todo dia eu abastecer, eu não posso pedir para o posto e falar assim, posto, eu quero um cupom fiscal deste aqui, com os 30 abastecimentos. Não tem como, porque o cupom fiscal só é emitido no exato momento que o cidadão lá põe a bomba, tá? O sistema gera naquele momento. Se vai imprimir ou não, é outra história, mas está gerado naquele exato momento. Não tem como fazer a impressão de um cupom fiscal com vários abastecimentos, menos ainda, juntar todos os abastecimentos. Eu fiz 30 abastecimentos de 100 litros. Faz um cupom fiscal, um cupom desse aqui, com 3 mil litros. Não existe. Isso não acontece. Acontece com a nota fiscal. Aí é outra história, tá? A nota fiscal permite inserir vários abastecimentos nela. Só que, para isso, tem que pegar todos aqueles cupons de abastecimentos e inserir dentro dela. Então, assim, se tem 30 abastecimentos, 15 abastecimentos com diesel, 15 abastecimentos com gasolina, a nota vai somar todos os litros, todos os valores e vai colocar. Item 1, gasolina, tantos litros, tantos reais. Item 2, diesel, tantos litros, tantos reais. Ok, ele vai juntar tudo. Só que, na verdade, ali por trás, tem vários cupons, que é justamente o que a gente fez na operação tanque furado. A gente não se contentou a olhar só a nota fiscal. A gente quis ver o que tinha atrás dela. E a gente encontrou, então, o detalhamento das despesas. E quando eu falo para vocês 1.070 litros de diesel, esses 1.070 litros foram inseridos nesta nota, esse cupom foi inserido nesta nota do deputado. E pior, está em nome dele. Então, não tem nem como falar que não foi ele, que está em nome dele. E ele pediu o ressarcimento de 1.070 litros. E como eu falei para vocês, não tem como falar, ah, é o abastecimento de um mês, de uma semana, não. Porque, como eu expliquei, o cupom não junta a litragem. Quem junta a litragem é a nota fiscal grande. O cupom não. Então, houve sim um abastecimento de 1.070 litros. Onde foi feito isso? Eu não tenho ideia. Voltando aqui para a esplanada dos ministérios, na verdade, eu estou aqui no estacionamento do STF. A gente tem aqui ao fundo a bacia da Câmara. Esse primeiro prédio aqui é o anexo 1 da Câmara, o segundo o anexo 1 do Senado. Pois bem, voltando aqui, eu tenho para falar para vocês o seguinte, não é só o deputado Irã que conseguiu tamanha façanha, tá? Enfim, não foi só o deputado Irã Gonçalves que conseguiu tamanha façanha. É, o maranhense Marreca, filho do patriota. Aliás, ele foi citado na matéria do Fantástico sobre a operação tanque furado. Ele também conseguiu abastecer, olha só, presta bem atenção. No começo de abril do ano passado, ele abasteceu 712 litros de diesel numa só mangueirada. Duas semanas depois, mais 850 litros de diesel. Agora, o mais interessante é que em dezembro de 2019, ele chegou a superar o Irã Gonçalves. É, foram 1.180 litros de diesel numa só mangueirada. Outro deputado que também disputa aí o título de rei da mangueirada é o Francisco Júnior, do PSD de Goiás. É, ele também foi citado na matéria do Fantástico. Ele abasteceu ali, de uma vez só, 615 litros de etanol. O que vocês estão vendo aí na tela são as notas fiscais ao consumidor eletrônicas, né? Os famosos cupons fiscais. E como vocês viram, né? Como eu expliquei há pouco, não tem como acumular vários abastecimentos para emitir uma só. Bem, enfim, já expliquei isso tudo para vocês. Quem vai ter que explicar toda essa situação, já que a gente não consegue entender, são os deputados, que terão que explicar como conseguiram essa façanha da mangueirada no Ministério Público, no Tribunal de Contas e também na Câmara. Aliás, gente, se você não está inscrito no canal, se inscreve, marca no sininho aí, porque semana que vem é o quarto vídeo da série. No quarto vídeo, eu vou mostrar para vocês deputados que utilizaram o nosso rico dinheirinho para abastecer veículos de empresas, de pessoas que não fazem parte do gabinete. teve até um deputado que foi ressarcido por despesas da época, que ele nem era deputado. É. Não perca. É no próximo vídeo. Valeu, gente. Muito obrigado. Um grande abraço e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri